Aí pessoal, tá valendo mais uma promoção incrível aqui, Shop Tour na Sonolandia, uma promoção pra você dormir bem. O Boris tá aqui, vai me ajudar, vai falar um pouco dos colchões, porque com o sono que eu tô agora, ele vai falar dos colchões mesmo. Solteiro, que altura? Doze centímetros. Vai sair por 19,900. Esse colchão é semi-ortopédico? Semi-ortopédico. É o Orto Bom 5 estrelas, vai sair por? 29,900. 29,900. Aqui tem o Dijon, olha só. Esse Dijon, explica pra nós como é que é esse aqui. O lado é semi-ortopédico, o lado é ortopédico, casal 79,900. 79,900, dupla face, você pode ser ortopédico, semi-ortopédico. Solteiro, que altura? Dez centímetros. Dez centímetros, 9,900. Beliche, 7x7 vai sair por 3 de 10 mil cruzados, é isso? 3 de 10 mil cruzados. Conjuntinho, o conjunto aqui de dois sofazinhos, vai sair por 3 de 150 mil. Tem várias estampas, né? Várias estampas. Então o modelo é esse aqui, mas as estampas são várias. Isso mesmo. Você já anotou o endereço que já correu aí embaixo, então agora eu vou dar pra você rapidinho. Rua Nossa Senhora da Lapa, número 65, telefone 650866. Na Lapa, e na Zona Norte, lá na Avenida Tucuruvi, 668, no Tucuruvi, 952-2858. Vai abrir de já até terça-feira, inclusive domingo até as 19 horas. Ok? Tudo certo? Não esquecemos nada? Não esquecemos nada. Então tchau pra você, bom sono, boa noite, vem correndo pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.